O número 992 diz O rei do universo nos fará ressurgir para uma vida eterna. A nós que morremos por suas leis. É melhor para nós, entregue à morte pelos homens, esperar da parte de Deus que seremos ressuscitados por ele. A ressurreição, gente, é um conceito muito simples. É o seguinte, nós não morremos. O que morre para nós é a vida que fica para trás. Nós continuamos vivos em outra realidade. É isso, é simplesmente esse conceito. Estou dizendo de uma forma aproximada, catequética. Como o bebê que não morre, é o útero que fica para trás, o bebê se transforma em pessoa. Você, quando morre, você deixa essa realidade para trás e entra numa outra realidade. Como nós sabemos disso? A gente só sabe por meio de uma grande autoridade, a única maior autoridade, Cristo. Cristo é a grande autoridade. E ele disse, então está dito, Deus é Deus não de mortos, mas de vivos. A gente sabe disso.